Fala pessoal, este é um resumo da trilha do Piquinho em Noronha. Como o nome sugere, o Piquinho faz parte da formação rochosa do Morro do Pico, que é o ponto mais alto de Noronha. Enquanto o Morro do Pico alcança 323 metros, no Piquinho chegamos à altitude máxima de 230. Esta trilha fica na área da APA, portanto ela não é gerenciada como as demais. Não há agendamento, tampouco obrigatoriedade de guia. Contudo, recomendamos fortemente que você contrate um guia. A trilha é tortuosa e com umas áreas de risco. Pessoas já se perderam ao tentar fazer sem acompanhamento. Se você já conhece o canal, talvez note que há poucas fotos ao longo da trilha. O dia estava bastante nublado, com uma luz sem graça, e eu acabei ficando sem inspiração. Apesar disso, a trilha é muito bonita e bastante recomendada. Sobe aí para a direita, que tem um... Aqui já tem um abridor de garrafa aí. O abridor de garrafa aí. É do papel. Está vendo o que eu tinha falado para vocês não virem sozinhos, porque é meio complexo a trilha. É mesmo. Não tem marcação de nada. Aí, para quem não sabe, qualquer ida para um lado você vai no abridor. R$227,00, está alto, viu? Está uma brincadeira. Falta R$100,00. Mas todo ano tem R$3,00. R$1,00, está alto, viu? R$1,00, está alto, viu? Isso aí, tá?